Em Governador Valadares, inscrições abertas para o casamento comunitário da Universidade Vale do Rio Doce. Para os pombinhos que desejam oficializar o relacionamento, fiquem atentos, hein? Começa no dia 7 e vai até o dia 18 de agosto, as inscrições, né? A cerimônia será no dia 26, às 9 da manhã, na rua Juiz de Paz José Lemos, número 695, no bairro Vila Bretas, no Balcão da Cidadania, que é um projeto de diversos cursos da Univale que ofertam serviços gratuitos para grande parte da população de Governador Valadares de região. Cerca de 100 uniões estáveis foram formalizadas na última edição. As inscrições para a próxima edição devem ser realizadas presencialmente no Escritório de Assistência Judiciária, de 1 da tarde às 5, na rua Licombirro, número 281, no bairro Vila Bretas, no Campo Zoom, da Univale.